...de vídeo, né? Aí você vai mostrando a pessoa Dá uma passada lá pra você saber aí Depois você vem ali que eu falo Dá uma passada, mostra, filma aí Isso é minha aqui Tem uma nossa com ele Ah, 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 ah Ih, pode ir Ah, não ia, não ia Ah, não ia Aí você vai Aí você vai Aí você vai Fernando, nós estamos aqui com o Fernando da Doce Saber Nós estamos hoje fazendo a entrevista aqui É... Pra internet O canal Clério Borges do Youtube na internet E aqui estamos com um fotógrafo, como é o seu nome? Leone Você é do Jornal da Gazeta Você veio fazer uma fotografia aqui Sobre o nosso livro Dicionário Regional de Gires e Jardim Que está na Doce Saber, né? Sendo vendido aqui na Grande Vitória Você só encontra esse livro aqui na livraria doce Saber que é a livraria que apoia o escritor Cachava Essa é a livraria Mas Leone, fala pra gente Você há muito tempo, você é fotógrafo? Há nove anos e meio Eu sou fotógrafo Formado em comunicação Sou freelancer do Jornal da Gazeta E vim aí fazer uma matéria Pra ilustrar a matéria com o nosso escritor aqui Grande Clério Borges Clério Borges Fala sobre ele aí O Jair era um repórter, ele dava bastante tempo Não sei dizer o tempo que ele era Já exerce a profissão Mas ele é um cara legal também De companheiro E está fazendo matéria nessa hora ainda Está trabalhando Está bom, está certo Eu vou falar ali com o Fernando Aqui o nosso livro Dicionário Regional de Gires e Jardim Aí você vai começar a bater as fotos Aí o Fernando vai filmar Aí Filmando Tem uma por lá Tá Assim Aqui assim Aí 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.